Se deu saudade, é a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois em sua cama e a gente se envolve, resolve pular E aí, como cê tá, tá conseguindo dormir sem mim? Sei que tá cedo pra te ligar, confesso que eu não vou conseguir dormir É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Bancar o pote não é meu pote, pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde E até ter de esquecer, mas tentar É o jeito mais insusto de lembrar Se deu saudade, é a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois em sua cama e a gente se envolve, resolve pular Se deu saudade, é a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois em sua cama e a gente se envolve, resolve pular É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Bancar o pote não é meu pote, pra sua sorte eu nem sei fingir Deixa eu te falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde E até ter de esquecer, mas tentar É o jeito mais insusto de lembrar Se deu saudade, é a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois em sua cama e a gente se envolve, resolve pular Se deu saudade, é a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois em sua cama e a gente se envolve, resolve pular Música É do Armelão Vivo, vem curtir! Música Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz porque é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem você me deixou Pés e mãos atadas tô porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A toda saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô morrendo Que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Música Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz porque é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem você me deixou Pés e mãos atadas tô Pés e mãos atadas tô porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A toda saudade A toda saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta! Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Tua vida é corrida, tem de quem cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Pois eu tô querendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor É amor É amor Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando a som pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Tua vida é corrida, tem de quem cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Pois eu tô querendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Pra vida inteira Já imaginei Imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Que a gente já tá dependente Vou sair pra beber, hoje não tô legal Bateria acabando e adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no bar do Renatinho Na medida principal Sentado na mesa sozinho esperando Na saudade sair do meu peito Alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Já tô na sétima dose, pedindo a oitada, sem estilo Pra ver se arranca um texto de você e de mim É a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa Que eu sento a cada dose que tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Vou sair pra beber, hoje não tô legal Bateria acabando e adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no bar do Renatinho Na medida principal Sentado na mesa sozinho esperando Na saudade sair do meu peito Alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Já tô na sétima dose, pedindo a oitada, sem estilo Pra ver se arranca um texto de você e de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Música Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Perguntas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entendo nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Vem curtir! Eduardo, bela ao vivo! Música Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Perguntas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entendo nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Oito, sete, nove, nove, um, zero, um, noventa, zero, três Esse é o Telefone do Sucesso! Música 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 Se a bolsa do café não demoras Tanto pra me dar o troço Se eu não tivesse discutido Na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado Aquela hora do sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Quando mais acontecer Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado Se eu não tivesse atravessado Aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Tá aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tchau, 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 tchau Vem, curtir! Vem, curtir! Vem, curtir! Peguei ela no telefone mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou que tava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo que ele não fez Tentei carinho e atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei e me aproximei Corta o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele, tô 10 a 0 nele Que seu ex-amor não me deixou saudade Fala pra ele que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele, tô 10 a 0 nele Que seu ex-amor não me deixou saudade É do ano, ano! Show! Peguei ela no telefone mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou que tava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo que ele não fez Tentei carinho e atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei e me aproximei Corta o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele, tô 10 a 0 nele Que seu ex-amor não me deixou saudade Fala pra ele que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele, tô 10 a 0 nele Que seu ex-amor não me deixou saudade É do ano, ano! Vem curtir! Tchau, tchau! Fala pra ele, tô 10 a 0 nele Que seu ex-amor não me deixou saudade Fala pra ele, tô 100 ango Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quem me falou não quero acreditar Tava ficando com o outro Em menos de um mês ocupou meu lugar Tô beijando outras bocas Foge de mim se eu não te encontrar Vou fingir no peito um louco Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo avião e rezando pra você ligar Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Alguém me falou não quero acreditar Você tava ficando com o outro Em menos de um mês ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu não te encontrar Vou fingir no peito um louco Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo avião e rezando pra você ligar Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Música E é por uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Um relógio contra as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando E eu já sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Um dia sem você parece um ano Vem curtir Cinco dias Uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio contra as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando E eu não sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou No ar condicionado com 15 e a gente suando A TV do valor mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou No ar condicionado com 15 e a gente suando A TV do valor mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Não era pra ser, mas foi Agora não tem um depois Começo tudo, não foi Lago que o sol se foi Eu me apaixonei num beijo E cê falou, posso ser beijo Quando eu já vi era cedo Com café, sem pão e queijo Eu que tu me dava, meu amor Tô aprendendo a minha flor Só quero ir se você for E quando notei já Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando notei já Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem um depois Começou tudo, não foi Lago que o sol se foi Eu me apaixonei num beijo Você falou, posso ser beijo Quando eu já vi era cedo Com café, sem pão e queijo Eu que tu me dava, meu amor Tô aprendendo a minha flor Só quero ir se você for E quando notei já Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando notei já Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Música 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 E quando notei já E quando notei já Ser feliz pra mim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei as malas Mais de uma semana E só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Música Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Xô Música Música Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Música Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu te amo eu não sei mais Música 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 Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono Mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra mim mandar a intimação E me deixou na pinda Iba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida E me deixou na pinda Iba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Vem curtir Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono Mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra mim mandar a intimação E me deixou na pinda Iba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida E me deixou na pinda Iba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Oito, sete, nove, 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 um, zero, um, noventa, zero, três Esse é o telefone do sucesso Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio Mais alto Mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Vem contigo Vem contigo Vem contigo A saudade A TV do aluno Mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Música 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 Estava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão Música De uma hora pra outra Música 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 Música